Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lohan e sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje vamos mostrar para vocês esse King Air filmado em 3 de novembro de 2018. Pessoal, como vocês vão observar, ele foi pego de surpresa por condições meteorológicas adversas não previstas naquele momento. Mas o piloto fez uma remetida seguindo os protocolos de segurança de voo para posteriormente seu bolso com sucesso. E desde já se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e ative o sininho de notificação para vocês ficarem por dentro do nosso conteúdo. Fiquem com o vídeo. Fiquem com o vídeo. Fiquem com o vídeo. A iba é para a vano, etc. Toma, Mike, Mike. Tantil, pronto as notas sois, um diante por favor. Toma, Mike, Mike, intuítro aqui. Estão operando a pista, no 8, a 100903191129. A gente está onzão, no 5. Visual, então. Visual. Obrigado. Rua, estou com o Sacala aqui, é para a Americana, vou alternar a Juniã, então, obrigado. Aquele ciente na sua escuta, qual tipo de equipamento? A King, é a Brava, é o 2.0. Ok. Eu vou me chute aí, boa tarde, é o Papá Romeu, Charlie, Papá Romeu na vertical da Lagoa, na segunda. Papá Romeu, Charlie, Papá Romeu na vertical da Lagoa, Juniã, operando a pista 1.8, vento no 80º, 6.2 a nós. O ajuste Mi 15, estamos ingressando na perna do vento, 20, no 80º, vai reportar na perna do vento, não, 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 não. É com a Alfa Serra, na sua escuta final. Ok, senhor, tive que arremetar novamente, fazendo um novo, número 180, agora, o Paixão atravado, novamente, é com a Alfa Serra. Conte, Diego, na sua escuta final. É com a Alfa Serra, autorizando o posto, centro e equipe da Conchete. Conte o posto, né, com a Alfa Serra. Não. Pessoal, o aeroporto de um dia, e agora, está recebendo rajadas muito fortes, conforme vocês viram a remetida do King E, o devido a um vento de cauda muito forte. Pessoal, vocês que vão ver esse vídeo, essa remetida que vocês viram aí, de sentido da 36 para a 1.8, foi sobre segurança. O vento mudou repetidamente aqui. Nós estamos agora aqui, nesse momento, com rajada de até 25 nós, está muito forte. Tchau, tchau.